Oi, pessoal! Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Lu, criadora aqui do canal Ateliê Lu Crochês. E se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Ativa o sininho das notificações em todas, pra que quando eu postar um vídeo, o YouTube ele te notifique e você não perca nenhum conteúdo aqui do canal. Não esquece de deixar seu comentário que é muito importante e já deixa aquele super like no começo do vídeo pra você não esquecer. E que ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo, tá bom? Pessoal, eu fiz essa encomenda super rápido, tá? Eu acabei esquecendo de fazer esse pé do vaso, já tem uns dias que a cliente me pediu. Graças a Deus, ela me mandou mensagem perguntando se tava pronto pra ela tá vindo buscar amanhã que é sábado. Então, eu lembrei que eu tinha que fazer, falei pra ela que eu não tinha feito, mas que eu ia fazer. Então, ela já me pagou tudo muito rápido, tá, pessoal? Fiz essa encomenda ontem à noite, quinta-feira de noite, tá? Eu acho que eu comecei era umas seis horas, terminei por volta aí de meia-noite, tá? Eu poderia ter deixado pra fazer hoje, que é sexta-feira. Porém, eu já tinha marcado aí nos meus, na minha organização, os meus pedidos de hoje, tá? Então, não tinha como eu tá encaixando esse, fiz ontem, deu tudo certo, ficou lindo. Porém, pessoal, eu não fiz por videoaula, tá? Não fiz por videoaula, porque eu quis fazer do meu jeito e vou passar pra vocês todos os detalhes também, tá? Ficou lindo, maravilhoso, na combinação aí que a minha cliente me pediu e vou mostrar pra vocês todos os detalhes, tá bom? Então, trabalhei com agulha 3.75, agulha Clover, e utilizei nesse lindo joguinho aqui, ó, três tons de amarelo e o branco, tá? Não trouxe aqui o branco pra mostrar pra vocês, porque eu já tô fazendo uma outra encomenda que eu tenho que tá finalizando hoje, que é sexta-feira. Então, amanhã, quando eu gravar essa encomenda, eu mostro pra vocês o branco, tá? Eu abri um cone fechado, fiz aqui, ó, esse pé do vaso, e tô fazendo essa outra encomenda e vai sobrar muito material, porque vai muito pouco, tá? Gasta bem pouquinho do branco. Utilizei aqui esse tom de amarelo, lembrando que aqui é tudo material da Eco Brasil, vocês encontram esse barbante de ótima qualidade na boutique de barbantes, vou deixar o contato passando aqui na tela pra vocês, ou na descrição do vídeo, tá? Vai lá, faz o seu orçamento, fala que você veio através do ateliê Lucrochês pra receber aquele mimo maravilhoso, e eles enviam, pessoal, pro Brasil inteiro, tá? Através de transportadora, através do correio. Então, como for melhor pra vocês, aceita o pagamento de pix, cartão, boleto, transferência, tudo conforme for melhor aí pro cliente tá comprando, tá bom? Então, aqui eu utilizei o barbante Eco Brasil amarelo forte, esse daqui, pessoal, é uma tonalidade que eu já tenho aqui no meu ateliê há algum tempo, então, utilizei ele. Esse daqui também é um amarelo forte, e olha só que lindo que tá, tá bem lindo, tá, pessoal? Tá um amarelo bem vivo, próximo aí do amarelo canário, porém, agora não vai tá mostrando a cor pra vocês, porque já tá um pouquinho tarde aqui, onde eu tô gravando, já tá um pouquinho escuro, mas olha só, é um amarelo bem lindo mesmo, tá? Utilizei esse, já tinha aberto ele pra fazer uma outra peça, mas utilizei aqui pra fazer esse joguinho, tá bom? Então, são duas tonalidades de amarelo forte, e aqui é o amarelo bebê, é uma sobra de amarelo que eu já tenho aqui há algum tempo, tá? Então, eu utilizei ele também, esse daqui é sobra, aqui também, esse outro também, tá, pessoal? Porque eu já fiz um tapetinho com ele, então, eu só continuei aqui nesse outro pé do vaso, tá? Eu vou pesar com vocês, desculpa o barulho, pessoal, mas esse horário pra gravar não é bom, mas eu tenho que tá gravando pra tá embalando, porque a minha cliente, ela vem pegar amanhã bem cedinho, tá? Amanhã que é sábado, ela vem já retirar. Olha só, super econômico, 273 gramas, tá? Então, ela só me pediu o pé do vaso, porque ela já comprou o tapetinho da pia e a tampa há algum tempo atrás. Porém, eu deixei bem claro pra ela que não iria ficar igual o jogo de banheiro que ela já comprou, porque o lote vocês sabem que muda, né? Então, sempre tá mudando o lote, sempre vem cores mais vivas, cores mais bonitas, então, aqui eu tenho uma tonalidade super diferente do jogo dela, porém, ela falou que não tinha problema, tá bom? Então, vou mostrar aqui pra vocês que ficou lindo, tá? Ficou muito lindo, olha só, meninas, que coisa mais linda que ficou. Gostaria, sim, de ter feito o joguinho de banheiro completo pra trazer pra vocês, mas como é uma encomenda, ela só me pediu esse aqui, então, fiz pra ela e ficou lindo, tá? Olha só, de comprimento, ele tá do tamanho da minha mesa, então, a minha mesa aqui, ela tem 60, então, esse pé do vaso tá com 60 de comprimento e de largura, eu vou medir com vocês, olha só, de largura, 49, tá, pessoal? 49, ficou num tamanho muito bom, não fiz por videoaula, tá? É, até pesquisei alguma videoaula, mas resolvi fazer do meu jeito aqui que eu gosto muito de fazer, tá? Não tem segredo, aqui, ó, é o modelinho Vicenza, então, fiz conforme é feito o tapetinho aqui, porém, aqui, ó, pessoal, vou mostrar pra vocês com todos os detalhes, olha só, eu fiz uma, duas, três, quatro carreiras no amarelo forte, porém, eu não cortei o fio, tá? Foram carreiras de ida e volta, e aqui, no finalzinho aqui, ó, foi feito o leque, sabe? Aqui nos cantinhos leque, ó, leque de três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, e fui fazendo, tá bom? Então, aqui, ó, nesse, nesse encaixe do vaso, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco bloquinho, tá bom? Então, ficou com cinco bloquinho, e depois eu fiz as três carreirinhas no outro amarelo forte, foi, então, que eu iniciei aqui, ó, fazendo a entrada, tá? Eu fiz aqui com vinte e cinco correntinhas, então, foram um, dois, três, quatro, cinco bloquinho, tá? Dos dois lados, e olha só, ficou super quadradinho, pra não tá arrematando o fio, aqui, ó, na parte branca, ah, perdão, fiz três carreirinhas no amarelo bebê também, com carreiras de ida e volta, já no branco, não, pessoal, no branco foi carreira somente de ida, tá? Não arrematei o fio, então, aqui, ó, na lateral, eu fiz duas carreiras de ponto baixo, tá? Uma, duas, uma, duas, é, duas carreiras de ponto baixo, e na última carreirinha que eu fiz aqui, que foi o leque com picô, eu fiz todo ele com picô também, tá? Então, ficou super quadradinho, olha só, ficou super quadradinho, do jeito que eu gosto, ficou grande também, e a florzinha que eu utilizei aqui foi no branco também, e foi a florzinha catavento econômica, tá? Então, botei pérola, e olha só, meninas, conta pra mim aí nos comentários se você gostou, como eu falei, não fiz por videoaula, tá? Fiz aqui no olhômetro mesmo, peguei uma foto que eu já tinha feito algum parecido, e fui seguindo aí, fiz do meu jeitinho, e ficou lindo, tá? Não embabadou, ficou do tamanho que eu gostaria que ficasse, e se eu conseguir, pessoal, eu vou trazer mais alguns, alguns modelos, algumas cores, tá? Vou tentar fazer algumas cores diferentes pra trazer pra vocês, e explico com mais detalhes, tá? Falei um pouquinho rápido, ficou alguma dúvida? Me chama no meu whats, pergunta aqui nos comentários, mas é porque realmente eu tô correndo hoje, pessoal, tenho que tá embalando, tenho que finalizar uma outra encomenda, então eu só tô com um tempinho pra tá gravando agora super rápido pra vocês, tá bom? Mas ficou lindo, olha só, ele tá mais forte a cor do que vocês estão vendo, tá? Então tá bem mais forte a cor, tá bem bonito. Gostei aí dessa tonalidade, o degradê invertido, onde a gente começa com a cor mais forte e finaliza com a cor mais clara, então eu tinha esses dois tons de amarelo forte, o amarelo bebê, e finalizei com o branco, e amei, amei, meninas. Gosto muito quando o meu trabalho, ele fica quadradinho aqui, ó, super quadradinho, não embabadou, não emborcou, nada, ficou perfeito. E por quanto que eu vendo somente aqui o pé do vaso? Eu vendo essa peça, pessoal, a 50 reais, tá? Esse é o meu valor de venda, o joguinho completo com três peças, o valor é 150 reais, então sai aí 50 reais cada pecinha, tá bom? Então, conta aí nos comentários, pessoal, qual cor que você gostaria de ver no tom degradê. Comenta aqui pra mim que eu vou estar anotando, e com certeza eu trago pra vocês também, tá bom? E você que ficou até o final do vídeo, não se inscreveu? Se inscreve, se inscreve que vem muita coisa, muita novidade, tem muitas peças pra eu estar trazendo aí pra vocês, então se inscreve no canal, deixa aquele super like que vai ajudar muito, e comenta aquele monte de coraçõezinhos amarelos, que eu vou entender que você gostou do conteúdo e que você me acompanhou até o final do vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, essa encomenda foi uma encomenda relâmpago, tá? Fiz super rápido, bem rápido mesmo, mas ficou lindo, tá, pessoal? Por mais que eu fiz aí rápido, o meu ponto ficou do jeitinho que eu gosto, e eu amei o resultado, tá bom? Então era isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau!